Salve, salve rapaziada do nosso estado do Pará Estamos aqui na cidade de Portel lançando nosso novo projeto que é o Cidade Croco Ainda falta entrar muita coisa Mas graças ao nosso Deus, ao nosso bom papai do céu Está dando tudo certo esse ano para o crocodilo, o animal toca tudo do Pará E começamos a ajeitar nosso material na manha, todo mundo sabe que saímos de uma pandemia E com esse sucesso espetacular do Croco, claro, começamos desse jeito, olha gente Só gratidão ao nosso Senhor Jesus Cristo, receber esse grande presente Já tem um novo nome para essa nova fase do crocodilo Que é o Cidade Croco Cidade Croco Cidade Croco agora, desse jeito Crocodilo com o novo cenário E detalhe gente, o alumínio é todo do crocodilo Deixa eu contar uma história para vocês aqui O crocodilo sempre teve esse alumínio guardado na carreta Mas impressionante que a gente que não sabia, a gente nem sabia o que tinha A gente não sabia o que tinha Aí contratamos o Sanduba O Sanduba, que é ex-cenarista do Do búfalo Da carroça Do búfalo Sanduba, né Sanduba Vou mostrar aqui para vocês aqui Primeiro o nosso gerente Titânia aqui, olha Dando sangue Está te escondendo, tu é vagabundo Está te escondendo Está devendo Eu estou agora Bacana Baixou a cabeça aí Olha, se tiver pensão Se tiver devendo pensão O nosso cenarista aqui Olha, estourado Esquece o Sanduba Novo cenarista do crocodilo Então É o novo projeto do croco Que vamos levar para as cidades É o Cidade Croco Lá vai o homem E equipe unida Olha aí O animal está brabo, gente E esse alumínio aí Estava guardado aonde? De onde tu tirou? Está na carreta guardada Mandou lavar Vou mostrar para vocês aqui E a gente E aí, rapaz Eu sou um cara que é o seguinte A gente vai comprando alumínio Vai comprando, vai comprando Desde o tempo do Do primeiro crocodilo Depois do incrível Depois do gigante A gente jogando na carreta A gente não tinha Um cenarista Aí contratamos o Sanduba O Sanduba mandou lavar tudo Mandou tirar tudo da carreta E disse Neto Agora Vamos mostrar para essa galera O que é brincadeira Com o aparelhagem Olha Então Agende sua data Porque agora A gente não está mais brincando não Papai Esquece Agende Agende sua data Para levar para a sua cidade O Cidade Croco Esquece Estourado O projeto Tamo junto Gente Cidade Croco Como você diz Com o aparelhagem Para a sua cidade Sim Voltou Em